Eu amo meus fãs e meus haters porque Letras são fãs enrustidos, yeah Ela achou que eu era boy, yeah Só porque me achou bonito, yeah Eles também acham isso, mas eu Não ligo, eu não ligo, eu não ligo, yeah Perreco chamou de falso, agora tá querendo ser meu amigo Meio da multidão sou como Jesus Tava sozinho carregando a minha cruz Me apedrejaram, me desmereceram Agora tão se incomodando com a minha luz Eu nem tô ligando, eu sou como Jesus Eu amo meus haters, o ódio seduz O amor é cego assim como a inveja E sabe sua inveja tem os olhos azuis, yeah No fundo da oeste eu vejo o futuro Moscou na oeste sai cheio de furo Eu amo minha cidade, eu amo, eu juro Se eu fico a milionário eu compro isso tudo Eu tô na coab desde que eu nasci Cê é forçado, cê nem é daqui A quadra conhece meu nome, meu vulgo Eu sou tipo Jesus, Cristo de abertura Meio da multidão sou como Jesus Tava sozinho carregando a minha cruz Me apedrejaram, me desmereceram Agora tão se incomodando com a minha luz Eu nem tô ligando, eu sou como Jesus Eu amo meus haters, o ódio seduz O amor é cego assim como a inveja E sabe sua inveja tem os olhos azuis, yeah E sabe sua inveja tem os olhos azuis, eu sou como Jesus